Porto Alegre do Norte O município de Porto Alegre do Norte completa este mês 36 anos de emancipação política. Desde sua criação em 1986, cada gestão que passou por aqui deu sua contribuição marcada por suas ações. Agora com a responsabilidade de fazer o melhor para a nossa gente, a atual gestão presta contas aos seus munícipes das ações realizadas até aqui. São inúmeros os avanços presentes em todas as áreas da administração municipal, tanto na cidade ou no interior do município, nas áreas de saúde, educação, infraestrutura, agricultura, lazer, esporte e assistência social. Veja as principais realizações da nossa gestão. Saúde Reformamos o pronto atendimento e adquirimos quatro ambulâncias novas. Construímos a UBS do Buriti, além de reformar os PSF de Nova Floresta, Vila São José e PSF 2. Reformamos ainda o prédio da Vigilância Sanitária e compramos kits de medicamentos contra a Covid-19. Da John Deere, recebemos um monitor multiparâmetros e entregamos tablets para os agentes de saúde. Educação Tanto a Biblioteca Municipal quanto a Escola Boa Esperança foram reformadas. Construímos a creche Maria Nilza e entregamos computadores e notebooks às escolas, bem como aquisição de completo mobiliário. Instalamos também playground em escolas e creche. Compramos novos quadros para salas de aula e a construção de calçadas na Escola São Geraldo, bem como a reconstrução do prédio da Secretaria de Educação e melhoramos o transporte escolar com a aquisição de mais oito micro-ônibus zero quilômetro. Infraestrutura Nossa gestão fez mais de 191 mil metros quadrados de asfalto, construiu meios fios e aplicou lama asfáltica em várias ruas da cidade. A Avenida Beto Marco recebeu arborização, iluminação de LED, uma pista de caminhada foi construída, além de uma fonte de água com cascata e iluminação especial e que transformou o local num ponto turístico de pleno lazer. A Vila São José recebeu um poço artesiano e caixa d'água. A gestão lutou também pela reabertura do presídio e construiu de uma fossa séptica naquela unidade prisional, urbanizou praças e trocou lâmpadas na cidade e em aldeias indígenas. O prédio do Detran e da Prefeitura passaram por reforma, bem como o Aeroporto Municipal, que agora já recebe voos de grandes empresas. A Azul é um exemplo disso. Assistência Social O Centro de Múltiplo Uso foi totalmente reformado. A Secretaria doou 7.500 cestas de alimentos, sendo 260 doadas pela John Deere. Realizou casamentos comunitários e atividades de lazer aos idosos, tais como passeios, encontros semanais, distribuiu sombrinhas, lixeiras, filtros de barro e cobertores aos membros desse grupo. Enquanto isso, crianças e jovens estão sempre em ação de práticas esportivas, como capoeira, natação, entre outros esportes. Também viabilizamos o aluguel social, visitas domiciliares e atendimentos psicossociais. Esporte e lazer Porto Alegre do Norte tem o apoio da gestão e o incentivo de práticas esportivas em diversas modalidades. A comunidade participa das atividades e por isso mesmo que a Prefeitura realizou melhorias no Centro Esportivo Gersil Araújo, como a construção do vestiário e de uma quadra para a prática de ginástica. Dentre outras ações, está a reforma do ginásio municipal. Agricultura Entregamos 700 títulos de propriedades rurais e resfriadores de leite aos pequenos produtores. Adquirimos veículo para a secretaria, além de colocar em prática o projeto Horta e entregar certificados do Selo Nacional da Agricultura Familiar. Implantamos unidades de referência tecnológica, URT, e construímos a Feira do Produtor. Estradas e Pontes Construímos uma ponte de concreto sobre o córrego Água Amarela, reformamos várias pontes de madeira, como a do Rio Chavantinho, realizamos cascalhamento de ruas e constante manutenção das estradas vicinais. Renovação da Frota Neste setor fizemos várias aquisições, tratores, motoniveladora, caminhões, escavadeiras, ônibus escolares, caminhonetes, veículos para secretarias, patrulha mecanizada, máquinas e implementos agrícolas. Distrito Realizamos no Nova Floresta a pavimentação de ruas e construção de meios-fios. Instalamos antena para a internet e construímos a cobertura na quadra poliesportiva, além de reformar o PSF e a aquisição de um gabinete odontológico. Na Colônia Goiás, melhoramos a iluminação e fizemos troca de lâmpadas. Outras ações da gestão Aquisição de motocicletas para o setor de tributos Coletas de pneus velhos e coleta seletiva de lixo Aquisição de computadores Implantação de lixeiras na cidade Entrega de registro de imóvel na Vila Moraes Doação de computador ao Detran E a iluminação natalina na Avenida Beto Marco Olá, meus amigos. Quero cumprimentar a cada cidadão porto-alegrense Nessa data tão importante, 36º aniversário da nossa cidade Quero agradecer a todos que contribuíram para a gestão Aos servidores públicos, aos secretários, aos vereadores e a toda a população Aos servidores públicos, aos clientes E a